Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento do segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. Depois de quatro horas de debates e votação, o Senado americano decidiu que o processo de impeachment é constitucional e deve prosseguir. Trump é acusado de incitar a violência que levou à invasão do Capitólio, em janeiro. A equipe de defesa exigiu que Trump tenha direito de expressão. Ele foi o primeiro presidente do país a enfrentar um processo de impeachment enquanto tentava se reeleger. E também o primeiro a ter dois processos aprovados pela Câmara dos Estados Unidos.